Fatiámos em momentos de truco Maravilhoso coração Maravilhoso Pô, tá-te ao meu nível, pô Queres fazer uma beta, ó É o que manda, é o... É o meu lado de um papado azul, acho eu Não é mesmo no papado azul? Yeah Pô, você está comigo a dar pra normal Enganaste-me, pô Fogo! Eu enganou-me! Nem dei conta! Nossa caralho! Onde está a desligar? Isto não é a minha voz, caralho! Está desligado? Oh caralho! Fica com a abracinho. Já está. Lá! Lá! Já está, já está! Lá! Lá! Já está, caralho! Maravilhoso, coração, maravilhoso! Sou tão feliz quando sinto a rapitar. Nenhum coração maravilhoso! Não deixas nunca de sonhar, digo Não deixas de sentir, meus homens Ações com os bons, os desligos Maravilhoso coração maravilhoso Tu vens achar na gloria do meu peito Maravilhoso Maravilhoso Não sentiste esta passagem? Maravilhoso Não é cantar carazes? A Lidra esta ali na televisão Não sei, eu não consigo isto é bem rápido Vai cantar carazes Não deixes nunca de sorrir É um pedido Não deixes nunca de sentir as emoções Maravilhoso coração maravilhoso ... Maravilhoso 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 Hã? Hã?